Alinhamento, balanceamento, troca de óleo. Suspensão, pastilha e escapamentos. E com pneus Bridgestone e Firestone está no ar pra você Itapê Pneus. 47 anos de tradição, Itapê Pneus da cidade de Itapê Tiringa espera por você. Oferecendo aos seus clientes a credibilidade pela marca, o bom atendimento e principalmente prezando pela qualidade em seus produtos. Para todas as marcas e modelos de veículo, aqui na Itapê Pneus você encontra todos os tamanhos de pneus Bridgestone e Firestone. Lembrando que na Itapê Pneus você encontra uma linha completa para carros, para serviços, passeios e agrícola. Vale a pena lembrar também que temos condições especiais para pneus para você que tem caminhonete, é isso mesmo. Dá um pulinho na Itapê Pneus ainda esta semana porque os preços estão excelentes e cobrimos a concorrência. E você quer anotar então o endereço da loja, anote Rua Coronel Afonso 150 no centro de Itapê Tiringa e Itapê Pneus com condições especiais. Em pneus Bridgestone, Firestone e toda uma linha de pitstop para cuidar muito bem do seu veículo, não perde tempo e vem hoje para cá.